Vamos dar sequência, eu vou ensinar como que eu salvo esses projetos e crio o executável deles. Você fez um programa para uma empresa e quer criar o executável para poder mandar para quem pediu, para o seu cliente que pediu aquele programa. Então, podem fazer com a calculadora mesmo, eu fechei ela sem salvar e vou pedir um novo projeto e vou fazer como se fosse a calculadora. Então, o Windows Forms Application, que nós estamos utilizando, e vou criar um aqui bem simples, só com um botãozinho ali, simulando como se fosse a nossa calculadora. Então, a caixa de ferramentas, se vocês tiverem com ela aberta ainda, pode fazer. Se não tiver, faz aqui como eu estou fazendo, eu vou arrastar somente um botão para ali, só para não deixar ele tão vazio. Prontinho, vamos supor que esse é a minha calculadora. A primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar isso aqui, para salvar o meu arquivo. Então, eu venho aqui em arquivo, simplesmente salvar, pode ser salvar ou salvar como, como eu não salvei ainda, ele vai me pedir o local, o local onde ele costuma armazenar é aqui dentro da pasta Visual Studio, Projects. Eu vou colocar aqui o nome, então, de calculadora. Vamos supor que fosse aquele meu arquivo calculadora. Quando eu salvo assim, eu vou abrir a pasta aqui, ele gera três arquivos para mim, um com o design e outro com o código. Então, se eu abrir esses arquivos, ele vai cair direto aqui para mim, nessa parte aqui do código do botão, que seria o código da programação dele. Só que eu preciso de salvar também o arquivo executável. Então, para salvar tudo, 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 com isso também o arquivo executável, eu venho em arquivo, salvar tudo. Aí ele vai criar para mim um projeto. E esse projeto, você deixa marcado essa opção aqui, criar diretório para solução, por quê? Porque ele vai criar uma pasta para deixar isso dentro dela, senão fica tudo bagunçado, porque são muitos arquivos mesmo em que ele vai gerar lá. Então, eu vou colocar aqui o mesmo nome, calculadora. Vamos supor que esse é o meu projeto da calculadora, e vou salvar na mesma pasta de projetos. Quando eu salvar, ele vai abrir para mim aqui, vamos lá, em calculadora, colocou dentro de uma pasta chamada calculadora, ótimo. Dentro dela, ele vai colocar alguns arquivos, calculadora, olha aqui, são vários. Depois a gente vai estudar um pouquinho desses arquivos do projeto. Aqui eu tenho arquivos também igual àqueles dos projetos que eu tinha lá fora, então não tem tanta necessidade de salvar daquela primeira forma, porque eu ainda tenho aqueles arquivos do código aqui. E tenho aqui o meu arquivo BIM, a pasta BIM e uma pasta DEBUG. Dentro dessa pasta DEBUG é que vai ficar o arquivo de execução. Ah, mas ele não está aqui ainda, por quê? Porque eu preciso compilar pelo menos uma vez o meu programa, CTRL F5, aí ele já vai aparecer lá. Então, esse aqui seria o executável da minha calculadora. Ele vai ficar sempre dentro dessa pasta DEBUG quando você compila ele, olha ele aqui, calculadora. Então, se eu der um duplo clique nele, no meu arquivo, ele vai executar para mim o meu programa. É esse aqui, na verdade, que é o meu aplicativo. Ele fica aqui com o formato de aplicativo. Dou um duplo clique em cima dele, pronto, já tem o meu arquivo aqui executável. Então, o meu programa é esse aqui da calculadora. Eu posso trocar o nome dele, meu programa calculadora. E posso abrir ele, que ele vai executar normalmente, posso enviar para o meu cliente. Tem como eu colocar uma senha antes do programa abrir, isso aí a gente vai trabalhar com essas opções depois. Aqui era só para mostrar como que eu salvava. Então, vamos supor que eu salvei, aí eu fechei o meu projeto. Deixa eu fechar aqui o Visual Studio. Pronto, fechei ele. Ah, mas eu quero abrir novamente para mexer e editar. O arquivo em que eu vou editar é esse aqui. Esse aqui é o arquivo do meu projeto lá. Então, botão direito, abre com, abro ele com o Visual Studio. Ele vai abrir, eu posso mexer no meu formulário, mexer no código de programação. Então, sempre salvem na forma de arquivo salvar tudo. Porque aí você pega todos os arquivos, tem tudo salvo ali. E não vai ter problema tanto quando você precisar do executável, quanto com o código, o formulário e tudo, tudo aqui. Então, sempre façam aí dessa forma para não ter problema. Me deixem também backups para vocês não perderem os programas aí de vocês. Na próxima aula, a gente dá sequência aí com o conteúdo.